A CIDADE NO BRASIL Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória, a glória de Deus como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então assulta, pois a luz chegou e a glória do Senhor está refugindo sobre você. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz sem fim. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz sem fim. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz sem fim. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz sem fim. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz sem fim. Salva, resulta, pois Jesus nasceu, Jesus nasceu, e a glória do Senhor raios sobre todos, resulta, resulta. Pois Jesus nasceu, resulta, pois Jesus nasceu, Jesus nasceu, e a glória do Senhor raios sobre todos, resulta, resulta, pois Jesus nasceu. Temos razão para acelerar, temos razão para doutar, as cordas dos céus se abriam, e Deus não se encontra, derramaram, a luz da glória de Moela, resulta, pois Jesus nasceu, Jesus nasceu, e a glória do Senhor raios sobre todos, resulta. Resulta, Resulta, pois Jesus nasceu Tem mudazão para ser, tem mudazão para cruzar As portas dos céus se abriram, imensão se encontra Te amaram, a luz de sua glória brilhou em lá Resulta, pois Jesus nasceu Jesus nasceu E a glória do Senhor vai sobre todos Resulta, Resulta, pois Jesus nasceu Resulta, pois Jesus nasceu Jesus nasceu E a glória do Senhor vai sobre todos Resulta, Resulta, pois Jesus nasceu Glória, Glória Glória, Glória 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 Amém. O rei nasceu. A manja é louça. O rei nasceu. É um mil de manso é. Ele é do rei. Mas se esquece a moça. O rei nasceu em rei. Vão vai a Deus. O rei nasceu. Vão vai a Deus. Um beijo de paz. Foi tudo e ganhou. Aleluia. Ale, aleluia. As flores daqui. E os caras se voam. Aleluia. Ale, aleluia. O povo cantou. Haja paz na terra. Nos nasceu. Salvador. O rei nasceu. A manja é louça. O rei nasceu. É um mil de manso é. Olere é o rei. Deus se esqueça do Senhor. O rei nasceu. É um mil de manso é. Lou zou vai a Deus! O rei nasceu. Lou zou paix a Deus. Às vezes vim te adorar, a Cristo rei cantar Às vezes vim te adorar, a Cristo rei cantar Hoje em Belém nasceu o Salvador Aleluia, aleluia Anjos do céu louvaram o Senhor Aleluia, aleluia E não teve trono nenhum palácio Mas era o mundo o Redentor O rei nasceu e todo o cegar O rei nasceu e veio nos salvar O rei do rei nos estreia do Senhor O rei nasceu e veio nos salvar Adeus Adoremos 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 Sim, adoremos 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 o rei nasceu O rei nasceu e veio nos salvar Adeus 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 Adoremos 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 O rei O rei nasceu e veio nos salvar O rei nasceu e veio nos salvar O rei nasceu e veio nos salvar A glória A glória do poder de Deus e a beleza do seu doce amor Ele veio como criança Então nós podemos nos maravilhar na sua glória Mas sem medo Devemos vir como crianças e receber o seu dom maravilhoso Senhor Nós precisamos da tua glória em nossas famílias Em nossas vidas Em nossas igrejas Vem, Emmanuel Nós lhes damos as boas-vindas aqui E fazemos disso a nossa oração O Natal é Deus conosco O Natal é Deus em nós O Natal é nome de amor de Deus em Cristo Nosso coração se alega Por isso vamos celebrar O Natal é tempo de anunciar É Deus conosco Ele veio nos salvar Por sua graça Deus em nós Encheu-nos de amor É Deus conosco Entre os reis nós adoramos o seu nome Deus em nós Deus em nós Eterno Emmanuel Deus nos deveu o seu filho E nos estendeu a mão Deus nos de presença eterna e grande salvação 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 É Deus conosco Deus fez nós adoramos o Seu nome Deus em nós, eterno Emmanuel Deus em nós, eterno Emmanuel Deus em nós, eterno Emmanuel Deus em nós, dono, rei dos reis e senhor dos senhores Aleluia! O Natal só faz sentido na sua forma mais maravilhosa Para que eles entendem isso profundamente Pense nisto Assim como os reis magos vieram até Jesus E abriram seus tesouros Ele convida você para abrir seu coração hoje para Ele Corações abertos, cativos pela maravilha de Deus Que veio por nós E este abrir de coração vai além das canções que cantamos Ou das mãos que se levantam em adoração Ele significa que entregamos totalmente a nossa vida Dizendo Jesus, neste Natal eu trago tudo o que sou Mais do que uma oferta Mais do que um honror Senhor Jesus, eu te dou a minha vida Tudo o que tenho Tudo o que sou Põe o dia de Ti, meu Senhor Deus de sabores Minha alegria A dor e o prazer Eu me engano a Ti Minha vida ofereço a Ti Tudo o que fui Tudo o que fui Tudo o que fui Os céus tratam a glória Os meus dias são Deus, Senhor Te dou o meu amor Como prova de amor Minha vida eu te dou 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 O que eu sou O que será Sonhos, desejos a realizar Minha esperança E os meus santos E os meus santos Eu vem me entregar Minha vida eu te dou 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 Damos a ti Damos a ti Damos a ti A vida ofereço a ti Tudo que fui sou Usamos pra tua glória Porque eu te és só meu Senhor De novo eu não vou Como prova de amor Minha vida eu te dou 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 Em primeiro lugar Não há nada que Deus queira mais do que nos cobrir com o seu amor Ele é o pai amoroso que alguns nem chegaram a conhecer Agora como crianças no Natal ele convida você para abrir cada porta do seu coração e entregar-se a ele Ele está aqui para curar para acabar com a solidão com a depressão Para dar conforto, perdão e forças para os tratos O Emmanuel chegou e com ele todas as dádivas que os céus poderiam nos oferecer E agora quando o adoramos ele é entronizado por todas as nossas mais profundas dificuldades E agora quando o adoramos ele é entronizado por todas as nossas mãos E agora quando o adoramos ele é entronizado por todas as nossas mãos E agora quando o adoramos ele é entronizado por todas as nossas mãos E agora quando o adoramos ele é entronizado por todas as nossas mãos E agora quando o adoramos ele é entronizado por todas as nossas mãos E agora quando o adoramos ele foi um dos quatro-tras Tu estás entre nós aqui Entronizado no louvor Cristo exaltamos Pois Tu és nosso Rei Tu estás entre nós aqui Entronizado no louvor Louvor Teu glória é vento de louvor Teu glória é vento de louvor Teu glória é vento de louvor Toma Cristo o Teu lugar Toma Cristo o Teu lugar Toma Cristo o Teu lugar Teu glória é vento de louvor Teu glória é vento de louvor Teu glória é vento de louvor Nós te adoramos, Senhor O que os profetas disseram se cumpriu O Messias veio como prometido E a palavra de Deus diz que ainda mais vai acontecer Então vamos nos alegrar, pois o rei nasceu E é o rei que está voltando, aleluia Jesus, rei, rei nasceu de nós Jesus, rei, rei nasceu de nós Reito, rei, rei, rei nasceu de nós Reito, rei, 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 rei nasceu de nós Porque nasceu Jesus, o menino O Filho se nos deu Cristo, o perro divino Reitarado, o trono seu Vem, Jesus, rei, 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 rei Porém ele é um mestre, Cristo presente em sabor Vem, Jesus, rei, venha sobre nós 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 Vem, Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Pois o Senhor impotente reina Aleluia, 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 aleluia Pois o Senhor impotente reina Vem dos reis, reina sobre nós 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 E a glória do Senhor já brilhar A glória do Senhor arregou A glória do Senhor já brilhar Sobre nós Sobre nós A glória do Senhor